A paz do Senhor meus irmãos, olha só, eu estou tendo a alegria de estar ladeado dos meus amigos evangelista Tiago Tavares e evangelista Joed Xavier. Nós estamos aqui preparando a nossa próxima aula, isso mesmo, domingo, dia 9, dia dos pais, você não pode perder, trata-se de uma aula muito especial e nós temos muita coisa para aprender. A gente está esperando por vocês, Deus abençoe.